Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar aqui agora a cultura pode igual Que veio de uma mistura, vem do rio e vem do mar Vem correndo pelas veias e saindo do pensar Eu vou cantar, vou cantar É rock'n'roll, 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 samba, embolada e baião O cor de gigantonha, rabé de fabião O folclore do nordeste aqui na palma da mão Eu vou cantar, vou cantar Na Ribeira do Potengi, todo mundo vem notar Vem gente de todo lado, vem o nego até da lua Todo mundo quer saber de onde vem essa cultura Eu vou cantar, vou cantar É hip hop, soul, samba, hardcore, reggae, blue Embolada e baião, o chachado do sertão O folclore do universo aqui na palma da mão Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Viva a cultura, pode ir lá Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Eu vou cantar, vou cantar Viva a cultura Inácio das catingueiras, criado de João Luiz É doutor preto formado e vigário da matriz Tanto fala como apoia como sustento que diz É doutor preto formado e vigário da matriz É por isso que eu digo só lá sabe apoiá-lo Inácio das catingueiras, criado de João Luiz É doutor preto formado e vigário da matriz Tanto fala como apoia como sustento que diz Por isso é caba de fama, por isso sabe dançar É por isso que eu digo só lá sabe apoiá-lo Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, viva a cultura pode igual Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, vou cantar Viva a cultura Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar